Fala aí moçada do canal, hoje eu tenho uma dica muito boa pra vocês que quer comprar lunetas materiais pra caçar e facas, tudo, é o site internacional. O site é chamado de Greek, ele tem na Play Store, na Google Play, e eu acho que tem na Apple Store, eu nunca vi, mas provavelmente tem. É um site, você baixa o aplicativo, eu no início eu fiquei bem desconfiado, vou falar a verdade pra você, eu digo, rapaz, lá tem umas coisas muito baratas, tipo assim, e o frete? O frete é 2, 3, 5 reais, 30 reais, acaba vindo lá da China, do Japão, da besta careta, é muito barato. Eu, primeiro eu vou dizer a minha experiência que eu tive com o site, depois eu vou chegar nos pontos e nos produtos que não tem nesse site. Primeiro, eu sou muito desconfiado, porque pra passar cartão de crédito, eu sou bem desconfiado mesmo, botar meus dados, tudo lá. Foi o que eu fiz, eu comprei duas coisas bem baratas, pra saber se vim chegar. Uma delas foi esta peruca. Aí você vai dizer, rapaz, o Thiago comprou uma peruca por quê? Hum, ele é bichaiado? Não. Aqui na minha cidade tem um bloco que os rapazes se vestem de donzelas, tem uns rapazes que se vestem de donzelas porque querem ser donzelas, porque na verdade não nasceram pacientes, é bem confuso. Pois bem, aí no final, é sempre no carnaval, a gente gosta de usar, vestir-se mulher e tal, eu gosto de ruiva, né, acho bonito ruivo. Aí eu comprei essa peruca, se vocês perceberam, a qualidade é boa. Uma peruca dessa aqui no Brasil, se você for comprar, sai em média 30, 40, 50 reais. Ainda mais nessa qualidade, o produto é legal, a textura é boa, eu não entendo de peruca, mas eu dei uma pesquisada que eu queria, né. É bem bacana, não sai os fios com facilidade, não é igual aquelas perucas que você compra, você passa a mão e sai tudo. É uma qualidade boa. Eu comprei isso de 9 reais. 9 reais. O frete foi 2 reais. Meu amigo, eu acho derrubo na barriga de alguém, de algum indigente, só pode. É muito barato. Chegou. Agora o problema é que demora 2, mais ou menos 3 meses pra chegar. Você deve comprar e deve esquecer que comprou, né, esperar, mas chega. Eu comprei a peruca e comprei um chapéu com mosquiteiro pro meu pai. Também chegou. Depois eu comprei, eu comprei 3 coisas. E comprei uma máscarazinha de dormir, né, aquela coisa que eu gosto de dormir, que eu sou meio aprescalhado pra dormir, carro da luz. Aí eu comprei também, chegou. 3 meses. Isso eu fiz compras separadas. Chegou tudo. Frete de 2 reais. Não fui cobrado imposto, né, que lá no site ele vem dizendo que é sem cobrar imposto. Algumas pessoas têm lá na descrição do produto, quando você compra, tem vários idiomas. Tem alguns brasileiros lá me dizendo. Ah, eu comprei, não tive problema nenhum, chegou maravilhoso e tal. Ou você olha lá que tem a descrição. Se tiver algum texto que você não conhece, você tira um print e tenta traduzir pra ver o que tá falando. Se o cara tiver dado uma estrela, ele falou alguma coisa ruim, vai lá e olha. Aí dessa vez, agora eu comprei uma coisa mais cara. Que foi um smartwatch, acho que o nome que se pronuncia desse jeito. Que é um reloginho, que ele é digital, que ele sincroniza com o meu telefone. Esse aqui, ó. Você passa o seu dedinho, aparece a hora. É bacana, mede meus passos, mede caloria, mede meu sono. De verdade mesmo, eu fiquei encabulado. Ele diz a hora que você acorda e quanto tempo de sono você teve, de sono profundo. Bem interessante. Eu no primeiro dia que eu tava usando ele, que eu tava encabulado, sem ver que ele não funcionava, eu botava e eu acordava duas horas da manhã, eu olhava lá no meu telefone duas horas da manhã. E no outro dia que eu ia ver, tava lá dizendo que duas horas da manhã eu acordei. Bem interessante. Que ele sincroniza com o telefone, você baixa o aplicativo no telefone, pela Google Play e sincroniza via Bluetooth. Pronto. Bacana. Ele aqui você não configura nada. É tudo através do telefone, ele pega a configuração do telefone e joga dentro dele. Hora, calendário, tudo isso. É bem bacana. O material, se ele dá pra você rever, é um material bom, cara. De primeira. Esse bicho foi 60 reais. Aqui no Brasil, um dos mais baratos que você vai encontrar, vai variar até de 200, 100 e poucos reais, né? Ainda não é uma qualidade muito boa. E você fica comprado, suspeito. Eu paguei 7 reais no frete. Chegou. Não fui cobrado nem taxado. Muita gente que comprou não foi taxado. Algumas pessoas foi. Mas geralmente o valor de taxado é 10, 20% do valor do produto. É muito pouco. Aí vem o que eu vou dizer pra vocês agora. Minha próxima compra vai ser feita agora, mais ou menos essa semana, que eu vou comprar facas. Eu quero comprar uma faca de caça, que eu sou invocado com faca de caça. E eu quero comprar também iscas de pescar, que cara lá tem iscas fantásticas. Tem daquelas coisinhas miudinhas, bonitinhas, que é uns peixinhos coloridos. Chegamos ao barilho de 1 centímetro até iscas grandes de 15 centímetros, 14, de 10. Iscas fantásticas em formato de sapo, em formato de polvo, em formato de peixe, cavalo marinho, beijo da careta. Tudo lá tem as iscas. Eu vou começar agora a cair no mundo da pesca, porque agora o período da pomba está pra acabar. Quase não tem mais. Eu vou agora cair na parte da pesca de pescareia, que é muito bacana também. Mas eu vou comprar e é isso. Você compra, tem que ser 3 meses pra chegar. Aí comprar, esquecer, comprou. Eles mandam o código de rastreio, né? E não adianta porro nenhum. Você não sabe. Aquilo ali é história pra boi dormir. Espera que chega. Eu vou deixar aqui embaixo o link do aplicativo pra vocês acessarem e dar uma olhada. E vou mostrar daqui a pouquinho como é o aplicativo. Vou fazer outro vídeo, né? Porque como eu fiz o vídeo assim, se eu botar vai ficar na cara legal. Eu vou mostrar outro vídeo, fazer a parte 2, mostrando pra vocês a porrada de coisa que tem de pesca, de caça, de mocetudo, roupa, escambau. E o pessoal que compra, manda foto dizendo que comprou e chegou. Eu mandei a foto do produto que chegou, né? Porque eu gosto de fazer isso, quando eu recebo, eu não fui enganado. Eu já fui enganado no Mercado Livre algumas vezes, pra você ter ideia aí. E as coisas, é mais perto. Esse aqui, que vem lá da besta careta, nunca fui enganado, né? Aí lá tem lunetas, velho de luneta pancada, de 4x24, o objetivo é de 62. Cara, uma luneta dessa aqui no Brasil, se você for comprar, é 2, 3 mil reais. Lá tá 170, dos 180 reais com frete de 30, é muito barato. E muita gente comprou e chegou. É, na hora que a minha der defeito, eu vou comprar lá. Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, ó, porrada de coisas que tem nesse site, tá beleza? Greek, não tô ganhando nada pra falar dele, mas o meu objetivo... Eu, quando eu descobri esse site, eu fiquei muito, né? Meu Deus, mas isso funciona. E quando eu comprei, deu certo. Eu digo, vou avisar a galera, se chegar tudo, pra galera entrar lá e dar uma olhada pra ver. Tá certo? Já que eu boto outro vídeo, vocês dão uma olhada aqui, vai ter o link aqui embaixo, tá certo? Quem gostou, dá um joinha. Beijo na bunda. Beijo na bunda.